A análise visa alterar o artigo 75 da lei, número 20.922, 16 de outubro de 2013, que estabelece que o empreendimento minerário que depende de supressão de vegetação nativa fica condicionado à adoção pelo empreendedor de medida compensatória florestal que inclua a regularização fundiária e a implementação de unidades de conservação de proteção integral. O inciso segundo deste artigo disciplina que o empreendimento minerário em processo de regularização ambiental ou já regularizado, mas que ainda não tenha cumprido até a data da publicação. A presidência retira de pauta o projeto de lei 1.205 de 2019 por haver sido apreciado em reunião anterior. E o projeto de lei 4.166 de 2019 por não cumprir pressupostos regimentais. Requerimento sobre a mesa, diretoria e deputado Oswaldo Lopes requer ser retirado de pauta o PL 5.110 de 2019. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhores deputados, que a própria mesa como se encontra. Pela ordem. Pela ordem, passando essa palavra. Presidente, nós retiramos o parecer lido anteriormente e esse parecer, ele foi substituído... O senhor termina a votação desse... Ah, nesse... Em votação, senhores deputados e senhores deputados, que a própria mesa como se encontra. Aprovado. Tem você nessa palavra pela ordem. Desculpa, presidente. Então, nós retiramos o parecer lido anteriormente, vou solicitar agora a retirada do parecer lido anteriormente, nós vamos substituir um parecer novo e esse parecer novo, ele vai ser pela aprovação. O que é isso aqui? É o 2.519. É isso que nós estamos discutindo? É, o primeiro. 2.519. Projeto de lei 2.519, 2015, primeiro turno, institui mecanismos de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os encargos trabalhistas a serem pagas às empresas prestadoras de serviços de forma contínua ao poder público. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Em reunião anterior, foi concedido a vista do parecer que incluiu pela rejeição do projeto ao deputado, sargento Rodrigues. Relator foi o deputado Oswaldo Lopes. Pela ordem, presidente. Em vossa excelência, a palavra pela ordem. Então, nós vamos retirar o parecer lido anteriormente, é um parecer que ele foi votado aqui, pela rejeição. Nós vamos ler um parecer novo, que é um parecer pela aprovação. Tem vossa excelência a palavra para oferecer o seu parecer. De autoria do deputado sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 4.686, barra 2016, institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os encargos trabalhistas a serem pagos às empresas prestadoras de serviços de forma contínua ao poder público. Publicado no Diário Legislativo de 2 de junho de 2017, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. O plenário dessa Casa deferiu o requerimento de perda de prazo na Comissão de Constituição e Justiça, razão pela qual a proposição foi encaminhada a essa comissão, a qual cabe agora o seu exame de mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 1º, do Regimento Interno. A fundamentação. A proposição em análise estabelece regras a serem inseridas nos editais de licitação dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, às quais se destinam à garantia das obrigações trabalhistas nos casos de contratação de serviços terceirizados. Assim, as provisões de encargos trabalhistas relativas às férias, 13º salário e multa do fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, por dispensa sem justa causa, serem pagas pelos órgãos e entidades do Poder Público do Estado, a empresas contratadas para prestar serviço de forma contínua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial. Ainda a regra dispondo que os depósitos que tratam o caputo desse artigo devem ser efetivados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação aberta em nome da empresa unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do órgão ou da entidade contratante. Além disso, a solicitação de abertura e autorização para movimentar a conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, serão providenciadas pelo setor responsável do respectivo órgão, na forma do regulamento. As exposições do projeto alcançam os órgãos de administração direta e as entidades de administração direta. No primeiro caso, são abrangidas pela norma, principalmente a Secretaria de Estado, os órgãos autônomos, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, etc., e os órgãos colegiados que se valem do Instituto da Terceirização. No segundo caso, entendem-se as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado controladas direta ou indiretamente pelo Estado. Na justificação do projeto, o autor aduz que a proposição tem como objetivo a cada dia exercer maior controle sobre a garantia dos direitos dos empregados terceirizados pelas empresas que prestam serviço aos órgãos públicos. Nesse sentido, alego parlamentar que a disciplina da matéria surge, portanto, em resposta à inadimplência em relação aos direitos dos trabalhadores terceirizados, que são objeto inclusivo do inciso 4º da súmula ao número 331 do Tribunal Superior do Trabalho, representativa da nova postura a ser observada pelos órgãos de todos os poderes do país. Como é sabido, as contratações realizadas pelo poder público e suas entidades descentralizadas devem ser prescindidas do processo licitatório, procedimento por meio do qual a administração seleciona o contrato mais vantajoso, salvo nos casos de dispensa ou inegibilidade. Mesmo diante desse cenário de rigor na contratação, o que se observa é que muitas empresas realizadas não arcam com suas obrigações no âmbito trabalhista, o que sugere a adoção de medidas no sentido de permitir que sejam retidos parcialmente valores aéreos devidos para segurar a deprimento de suas obrigações perante os trabalhadores. Isso significa que a retenção parcial dos valores devidos às empresas prestadoras de serviços é meritória ao assegurar direitos dos trabalhadores. Assim, entendemos pela viabilidade de tramitação do projeto nesta Casa. concluímos que, em fácil do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.519-2015. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há bem de quem quer discutir, se há discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo isso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.110-2018, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo da área do município de Coromandel. Esse não, é? Esse corpão é o que nós retiramos naquela hora, que o deputado Oswaldo Lopes retirou. Ah, sim. Praça de limitação. Projeto de lei 753-2019, primeiro turno, estabelece prazo para que órgão, administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, economia, místia e demais entidades controladas direto e indiretamente pelo Estado, respondam a pedidos de informação. Autor, deputado. Robert Lenn, relator, deputado Oswaldo Lopes. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Prazo regimental para a emissão de um novo parecer. Tá. Eu vou retirar de pauta e só voltará a pauta quando a vossa excelência estiver com o voto pronto. Essa vossa excelência comunica. De acordo. Projeto de lei 908-2019, no primeiro turno, acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 57 da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública e estadual. Autor, doutor Paulo, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Sr. Presidente, o projeto em tela, acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 57 da lei 14.184, de 2002, para atribuir efeito devolutivo e suspensivo aos recursos administrativos que versem especificamente sob percepção de vencimentos, benefícios, auxílios ou aposentadorias. A concessão de efeitos suspensivos ao recurso administrativo impede que o ato questionário produza normalmente seus efeitos até a decisão administrativa final, isto é, a decisão recorrida não terá eficácia enquanto estiver pendente apreciação do recurso interposto pelo interessado. O nosso parecer é pela aprovação desse projeto de lei 908, de 2019. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado RG Mental, vista concedida. Projeto de lei 1225, de 2019, primeiro turno, altera a sigla do Departamento de Ficações de Rodares de Estado de Minas Gerais, autor do Gustavo Aladar, relator do deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para preferir se o parecer. De autoria do deputado Gustavo Aladar, o projeto de lei empígrafo e altera a sigla do Departamento de Identificações de Estradas do Rodares do Estado de Minas Gerais. Na justificação, considerando o reconhecimento da sigla DER, o autor sustenta que a referida alteração da sigla designativa dessa tradicional autarquista dual importou em prejuízo para um elemento público e material do Estado de Minas Gerais. Com efeito, o DER é uma instituição com extenso histórico de relevantes contribuições para o Estado da sociedade e ao Estado de Minas Gerais, pelo qual endossamos a proposta em exame. Considerando, porém, a necessidade da equação do ordenamento jurídico estadual, a alteração que se propõe, apresentamos ao final desse parecer substitutivo à proposição examinada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 12.225 de 2019 na forma do substitutivo número 2. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discutir, incerta a discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo e permaneça como se encontra. Aprovado. Segundo a fase, discussão e votação de oposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 3.203 de 2019, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para concessão do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao senhor Nerdens Lices Freire Vieira, procurador-geral de Justiça do Estado no período de 2000 a 2004. Autor, deputado Agostinho Patrus. Em votação, o requerimento. A senhora deputada, senhoras deputadas, que eu aprovo para maneiros como se encontram. Aprovado. Quero aproveitar a oportunidade de aprovação desse requerimento e cobrar o deputado sargento Rodrigues que ficou de apresentar nesta comissão uma minuta dos procedimentos serem dotados para a outorga de cidadão honorário aqui na nossa comissão. Obrigado, presidente. Informo a vossa excelência que vou pedir à doutora Michele, chefe da consultoria, que apresse junto à consultoria a elaboração da minuta dos requisitos dos requisitos para que o cidadão possa receber o título de cidadão honorário para ser votado no âmbito em forma de requerimento para ser votado no âmbito como forma de procedimento da comissão de administração pública. Mas, antes, porém, com certeza, nós estaremos distribuindo o requerimento para todos os deputados possam compartilhar com a ideia e possam também emitir a sua opinião antes do processo de votação do requerimento. Presidente. Requerimento 3.255, 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a juiz de direito Ana Regina Santos Chagas pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da 4ª Vara Cível da comarca de Araguari. Autor, deputado Raul Belen. Em votação, requerimento, a senhora deputada e as senhoras deputadas que eu aprovo nesse conselho enquanto está aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação sob proposições da comissão. Requerimento 4.724, 2019, requer ser realizada audiência para a PUL para debater sobre as dificuldades enfrentadas pelos despachantes e documentalistas no âmbito da aplicação pelo DETRAN da Lei Estadual de 18.037 de 12 de janeiro de 2009. Autor, deputado Cleitinho Azevedo. Em votação, requerimento, a senhora deputada e as senhoras deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.735 de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a audiência PUL para debater os valores da remuneração dos membros da direção da Companhia Inergete Minas Gerais, CEMIC, os valores e a periodicidade dos repassos dos acionistas da empresa e a proposta oficial de negociação coletiva com os trabalhadores. Em votação, requerimento, a senhora deputada e as senhoras deputadas com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito inteligente o requerimento. Aplanta e colhe. Ela aplanta e colhe. Requerimento 4.736 de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a visita à Companhia e à Jéssia de Minas Gerais, CEMIC, no município de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, a senhora deputada e as senhoras deputadas que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.686 de autoria do deputado Mauro Tramonte, requer ser de encaminhado a delegada e diretor do Departamento de Transmínios Gerais, pedir informações sobre o cumprimento da Lei 18.037-2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de despachantes. Em votação, requerimento, a senhora deputada e as senhoras deputadas com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.635 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, requer ser realizada a audiência para debater sobre a necessidade premente de uma solução para o atual déficit de agentes penitenciários no Estado e a superlotação dos estabelecimentos prisionais. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.584-2019 de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, Segove, em Belo Horizonte, pedido de providência para o fornecimento do relatório detalhado da publicidade efetivamente realizado no ano de 2019 pelo governo de Minas Gerais. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, requerimento 4.594, 585, requer seja encaminhada a Segove, em Belo Horizonte, pedido de providência para o fornecimento do relatório detalhado dos gastos publicitários realizados no ano de 2019 pelo governo do estado de Minas Gerais. Parece que é o mesmo. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam isso como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.569-2019 de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, requer seja encaminhada a secretária de Estado de Cultura e a secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre o patrimônio então pertencente ao DTOMG, hoje em processo de transferência por força da lei 3.304-2019 para a Fundação TV Minas Cultura e Educativa. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhora deputada, que aprova, mesmo como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.579-2019, de autoria do deputado de autoria do deputado, de autoria do deputado, Celinho Citrocel, requer seja encaminhada a secretária de Estado de Governo, se regolva em Belo Horizonte, pedindo providência para oferecimento do relatório detalhado da lei orçamentária anual 2017-2019 da Fundação TV Minas, Cultura e Rádio de Confidência. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, mesmo como se encontra. Aprovado. Requerimento 5.287-2019 da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada a audiência pura para debater os impactos que a proposta de emenda constitucional 133-2019-PEC, paralelo da reforma da Previdência, que o trâmite do Coração Anual poderá ter sobre as carreiras dos servidores públicos municipais e estaduais, caso seja aprovado. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, mas nesse como se encontra. Aprovado. Requerimento 5.323-2019 da senhora deputada Beatriz Serqueira, da senhora deputada André Jesus e do senhor deputado Betão. Requer seja realizada a audiência pública para debater a negociação coletiva entre o governo do Estado e servidores administrativos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Serjuspe. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, mas nesse como se encontra. Aprovado. Requerimento, de autor deputado João Vítor Xavier, requer seja realizada a audiência pura para debater os problemas ocorridos nas eleições realizadas no Estado e Minas Gerais para o Conselho tutelar, bem como os procedimentos utilizados no pleito eleitoral. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, mas nesse como se encontra. Aprovado. escola, escola, quero agradecer os nossos jovens do Parlamento, os jovens aqui presentes, sejam bem-vindos à casa de vocês. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde.